Sejam muito bem vindos amigos e amigas do canal da Classificarros Hoje vou apresentar para vocês essa linda Ford EcoSport Veículo na versão XLT com motorização 2.0 e ano 2011 está disponível aqui no nosso showroom Você que está buscando um SUV de tradição, um SUV completo de série com um ótimo espaço interno e um ótimo desempenho Ele é uma excelente opção e hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos sobre esse lindo veículo A EcoSport traz de série faróis bi-parábolas Faróis de neblina Rodas de liga leve aro 15 com perfil do pneu 205 barra 60 Seu revestimento interno é feito em couro e um couro muito bem conservado pelo seu antigo proprietário Um couro muito bem hidratado, sem nenhuma rachadura, sem nenhum tipo de avaria Veículo com pouco mais de 155 mil quilômetros rodados Traz um som original da Ford Um som MP3 com entradas para CD e conexão Bluetooth Abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores Essa versão XLT conta com câmbio automático Porta-copos no console central Vidros elétricos nas quatro portas Bloqueadores de vidro Ajuste elétrico dos retrovisores Temos um bom espaço de porta-luvas como entrada USB Airbags frontais para motorista e passageiro Sinto de segurança com regulagem de altura Você que está buscando espaço interno Conforto Um ótimo desempenho Um veículo de tradição e qualidade E com toda a garantia da classificarros A EcoSport é uma ótima opção para estacionar aí na sua garagem Ela traz um volante revestido em couro Com uma direção hidráulica muito leve e precisa É um veículo muito gostoso e muito fácil de guiar Conta com os comandos satélites localizados atrás do volante para comando de mídia Um veículo extremamente completo e você encontra aqui no nosso showroom Temos aviso sonoro de faróis acesos Na parte traseira temos encosto de cabeça para dois ocupantes O banco da Ford EcoSport é um banco bipartido Irrebatível Uma SUV compacta com um ótimo espaço interno Comporta um adulto confortavelmente atrás do banco do motorista Temos acionamento elétrico dos vidros atrás Temos acionamento elétrico dos vidros na porta traseira E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço Vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com A EcoSport também traz os sensores de estacionamento Um estepe extremamente novo Um amplo espaço de porta-malas com iluminação Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, fazer um test drive Venha nos fazer uma visita Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E esse é mais um lindo veículo da Classificarros Negociando veículos e fazendo amigos